Boa tarde galera, beleza? Acabamos de sair do pedágio aqui Ele tava no Rolê Maringá, eu e esse parceiro de moto Vambora! Bora, bora pra Londrina, tira! Bora pra Londrina! Esse gato chega aí e se estrada Ela vai pum! Coisa linda do pai! Atenção total Atenção total Apeta deslize, meu De outro motoqueiro Onde um carro, onde uma caminhonete ou um ônibus Nossa, o curva para-choque, meu Não tá fácil mais, não, mano A curva aqui Vai, 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 vai Vai que eu tô lá atrás de vocês Não sei se a galerada é mais forte, mas Não é louco Só fui ele Tem que ver Tem que ver Mas 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 Nós É Não é Não é том Mas O radar não marcou, não é radar, é só um bagulho que não é de velocidade E aí, vamos lá, vamos lá Eita! Eita! Agora puleu pra cima! Eita! 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 O que é isso? Ai, ai, ai! Tô, vã trai desai de abora! Vai, 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 vai! Vai, nu te atrizmezi, te atrizmezi, te atrizmezi! A CIDADE NO BRASIL Caramba, marcha, velho! Adolação! Ele é boa, velho! Você viu? Eu tenho que caminhar com o peito, velho! Caramba, não! Está bom, não! Vem! Vem! Vem cá! Vem! Vem pra chachota! Vem! Nossa, mano! Eu tô muito deitado nisso! Não veta, rapaz! Eu raspo essa porra! Vai que vai! Vai que vai! Vem! 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 Vou pegar! Vem! 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 Acho que ainda tá filmando... E aí 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 Vamos lá. Que delícia, mano. Quando você joga, vem aqui pra trás do sprint, pisa nele. Isso faz um grande erro. Você puxa a porta pra dentro, velho. Você não tem uma puxa, tá ligado? Você não tem uma puxa. 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 Tá doendo, professor. Você não tem uma puxa. 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 Obrigado.